Rodrigo Oliveira, vem pra cá, meu querido, vem pra cá, chega pra cá, meu querido. Deixa eu dividir a tela com você, porque nesse momento o Fernando Haddad tenta ali contornar toda uma bobagem que o Lula falou na semana passada. Antes de a gente entrar no bloco, vamos pegar um pouquinho da coletiva, Rodrigo, já pra tua análise em cima do lance? Vamos lá. Quanto é que dá? É disso que nós estamos falando, né? Querido, isso, isso, o que eu levei ao presidente foram os cenários possíveis, os cenários possíveis. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, e a Casa Civil, e o presidente, e a coordenação de governo concordar, eu encaminho. É isso. O meu papel, querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão no mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho um amigo meu que me critica. O Papo Haddad está virando... Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo porque eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazia no passado. Inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erudido. Ministro. Ministro. Querido, aí, se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu levei, que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Incluindo antecipar medidas de 2024 para 2023, que estavam previstas para o ano que vem. Então, é essa a minha obrigação, porque essa é a minha crença. Não é porque eu... Repito, eu não estou fazendo algo em que eu não acredito. Eu estou fazendo algo que eu anunciei quando eu fui indicado ao ministro da Fazenda. Eu não mudei de ideia. Continuo com a mesma ideia, porque eu acredito que vai ser melhor para o país. A gente persiga. Agora, eu preciso de apoio político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário. E tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. Você veja as vitórias que nós tivemos no Judiciário esse ano, foram expressivas. Mas não resolve o problema de uma decisão tomada em 2017. Infelizmente. É isso. Ministro, desculpa, só que o presidente foi bem enfático na sexta-feira. A gente precisa saber do compromisso do governo, nesse momento, com a meta fiscal. A meta zero do ano que vem está mantida, sim ou não? E depois uma pergunta. Eu já te falo. Sim ou não? E a segunda é, tem um prazo? Porque amanhã o Congresso está disposto a votar o relatório preliminar da LDO. Eu vou... Isso tem um prazo legal para o governo fazer uma mensagem modificativa, se quiser, alterando a meta de superávit, sempre que precise fazer um novo projeto. Então, um prazo até amanhã. O governo pretende fazer uma mensagem modificativa alterando a meta do ano que vem? Hoje, na reunião que eu tive com o presidente, ele pediu para o ministro Padilha convocar os líderes para que a mesma apresentação que eu fiz a ele seja feita aos líderes em relação a esses tópicos. E os mesmos cenários que eu apresentei para ele, eu vou apresentar para os líderes. No que diz respeito às medidas que iam ser tomadas em 2024 e talvez tenham que ser antecipadas. Eu vou anunciar as medidas quando elas forem validadas pelo presidente da república. O que é que a gente tem que saber da meta? A gente não todo mundo, a gente tem que saber da meta. A minha meta está estabelecida. Tá bom? Continua mantida a meta de terapia de... A minha meta está estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a decisão, as decisões que foram tomadas, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a redução da base de cálculo do... Com a erosão fiscal, mas nós nos importamos. Esse é o governo que há muitos anos não toma as medidas que está tomando e não dá transparência para os números que nós estamos dando. Fazendo até um trabalho que não deveria ser nem só nosso, mas tem sido só nosso até aqui e continuaremos fazendo dessa maneira. Dando transparência para o que está acontecendo e esperando que vocês divulguem o que está acontecendo em relação àquilo que foi objeto do passado e eu estou falando de 2017. Eu não estou falando de uma coisa que aconteceu ontem. Estou falando de uma coisa que aconteceu seis anos atrás e que está tendo impacto agora na vida da gente, na vida do cidadão. Ok? Olha aí, você acompanha o Fernando Haddad tentando explicar exatamente esta declaração do Lula dada na última sexta-feira durante um café com jornalistas. Matheus, solta a fala do Lula, por gentileza. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Então, eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Quer dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Não é preciso saber de nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Ô, Rodrigo, vamos colocar um pouquinho da coletiva ainda do Haddad, porque os colegas estão insistindo na meta fiscal. ... usando a base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação ao combate... Ó, você acompanha aí o Fernando Haddad e pronto. Pode trazer para cá, ô, Matheus? Porque no finalzinho dessa coletiva, a colega da Reuters perguntou para o Haddad e aí, eu quero insistir, eu quero persistir nesse questionamento. Vai ter déficit zero ou não? Antes do ministro da Fazenda sair, ao sair da coletiva, um tanto quanto chateado, hashtag chateado, ele dá aquela risadinha de canto de boca e, olha, não sei, não é comigo. Eu acho que Rodrigo Oliveira, Haddad se colocou numa situação... Olha, eu não queria ser o ministro da Fazenda nesse momento. Boa tarde para você, Rodrigo. E, parafraseando o Haddad, boa tarde, querido. Você vê que ele perdeu a linha, né? Perdeu a linha. Querido, se você quiser acreditar, se acredita, se não quiser, não acredita. Eu vou traduzir para todo mundo, as pessoas que me conhecem há mais tempo, alguns ficam chateados, que às vezes eu trato isso com alguma... Como é que eu vou dizer? De alguma forma, um pouco menos cisuda, né? Porque é economia, é política, etc. Mas vou traduzir de uma forma que eu sei que 100% das pessoas que ouvirem esse comentário vão entender o que o ministro da Fazenda falou. Isso. Não falou absolutamente nada com nada, não colocou lé com crer, as coisas não se conversam, falou que tem um problema lá de 2017, que, de repente, o Lula, que eu acho que foi agora que o Lula teve que parar para ser operado no quadril, e aí ele parou no Brasil e alguém falou, olha, tem esse problema aí, de seis anos atrás, que a gente tem que resolver o Lula. Mas como, companheiro? E agora? Então não vai ter déficit zero? E o Haddad ainda saiu de lá dizendo, não, vai ter déficit zero. Ah, mas a gente vai convocar os líderes para conversar, para ver se a gente pode colocar as outras matérias que a própria Haddad falou que o Congresso não consegue digerir no tempo que tem, para conseguir alcançar o déficit zero. A verdade mesmo é que não há, o governo abandonou, acabou de abandonar e agora oficialmente, falta só escrever no papelzinho, mas já oficialmente abandonou a meta de déficit zero para o ano que vem. Isso é um problema? Depende. Como o pessoal aí, os economistas gostam de falar, isso é um problema? Depende. Rodrigo. Diga. Não, é só para ratificar aquilo que você está dizendo, né, Rodrigo? Desculpa te cortar. É aquele clássico, né? Matou, só esqueceu de enterrar, não é? Basicamente é isso, não é? É isso. Basicamente é isso. O que acontece agora é assim, você tem um problema de credibilidade, né? Obviamente, você... Quem inventou a meta fiscal foi o próprio governo Lula. A gente tinha um teto de gastos que limitava o gasto. Agora, a gente criou a meta fiscal, né? Que quer dizer, ah, não, por quê? Porque aí eu não preciso limitar o gasto. Eu vou aumentar a receita. Eu já, algumas vezes, falei isso aqui. Qual é a ponta que você controla? É a de receita ou de gastos? Isso não é difícil. É na sua casa, na minha casa, no orçamento do governo, no orçamento dos Estados Unidos, no orçamento da Europa, em qualquer orçamento. A ponta que você controla é a de gastos. Você não controla a receita. Então, você apostar todas as suas fichas num aumento de receita é, obviamente, um caminho certeiro para o fracasso. Muito bem. É ruim ou não é ruim você descumprir a meta fiscal? É ruim porque você atrapalha a tal das expectativas, né? O que acontece? Se não vai cumprir a meta fiscal, automaticamente, eu aqui do meu lado penso o seguinte, moxa, então, se não vai cumprir a meta fiscal, talvez também não cumpra a meta de inflação, né? Talvez seja um pouco mais leniente com a meta de inflação. Afinal de contas, confiança não é sobre uma coisa. Confiança é sobre aquele ente em que você confia ou desconfia, né? É sobre um item. Ah, não, eu não confio sobre a meta fiscal, mas eu confio sobre a meta de inflação. Então, isso atrapalha a meta de inflação, atrapalha as expectativas de inflação, e isso acaba, como é que a gente fala, vai interferir também no que o COPOM vai fazer com a taxa de juros. E aí, embora para essa semana, essa semana tem definição da taxa de juros ali pelo Comitê de Política Monetária, ninguém acredita que algo diferente de 0,50 de corte vai ser o que vai acontecer, deve sair o 0,50, até porque o COPOM, se tiver o mínimo de seriedade também, embora talvez a gente esteja exigindo muito dos nossos governantes, dos dirigentes que a gente tem, mas se tiver o mínimo de seriedade, vai atuar com aquilo que o Haddad falou, com os fatos, qual é o fato? Não há mudança da meta até agora. Então, o COPOM não pode adivinhar isso, ele simplesmente mantém onde está, a inflação tem convergido para a meta, as expectativas melhoraram, porque a de sexta-feira agora, essa que fala do Lula, que piora as expectativas, ainda não se refletiu em dado nenhum, provavelmente só no boletim Focus da semana que vem, e aí a Enes é morta, já passou a reunião do COPOM. O problema é, o que acontece a partir da reunião de dezembro? Será que o COPOM consegue manter o mesmo ritmo de cortes, a 0,50 o tempo todo? Aí é o que a gente vai ver no comunicado de quarta-feira, véspera de feriado. O fato é o seguinte, o mercado financeiro chegou em algum momento a aliviar um pouco a pressão, o Haddad saía meio bem ali, estava falando tranquilo, até os jornalistas começarem a pressionar um pouco mais ele, e para falar mais, o ministro, ainda tem déficit zero ou não? E ele gagueja, não fala por um tempo, e virou uma espécie de Rolando Lero, pior ainda, mal ajamprado, para falar da meta fiscal, e aí todo mundo se mancou, que não vai ser isso. os juros futuros hoje subindo 12, 20 pontos percentuais, 0,12, 0,20 pontos percentuais, ou 12, 22 pontos base, aí dependendo de onde você estiver olhando para a curva. O que isso quer dizer? Que para o mercado, se você for olhar aqui até como está a precificação para as próximas reuniões do COPOM, você tem um corte de 50, agora na quarta-feira, que é o que a gente já estava falando, 41 em dezembro, e em fevereiro você já tem 0,36, aí você começa a ficar próximo daquele 0,25, e é um indicativo de que o mercado começa a precificar que o COPOM vai ter que diminuir a velocidade no corte de juros. E isso, se ele não diminuir, aí você tem mais desancoragem das expectativas de inflação e as coisas vão piorando. O Haddad também, só para adiantar mais um pedacinho isso, o Haddad também utilizou um outro, ele que é um grande matemático, utilizou uma outra ferramenta de diversionismo. O que ele fez? Ele convocou essa coletiva para anunciar os nomes do Banco Central. Não foi uma coletiva para explicar as falas do Lula, para ele tentar esvaziar essa conversa. É claro que todo mundo sabia que essa coletiva era para explicar as falas do Lula, e foi exatamente o que ele tentou fazer, muito mal e porcamente. Inclusive, o resultado é péssimo. Nesse momento, os juros subindo. Deixa eu ver como é que está o dólar aqui, só para poder falar para vocês também. O dólar que caía um pouquinho antes dessa coletiva, agora subindo um pouquinho, mas nada muito grave, subindo aí 0,05 a 5,02. Mas isso deve se refletir no dólar também, essa desconfiança. O mercado ainda vai digerir toda essa conversa, esse sei de que sei, e é papo reto, e blu, 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 e é, e é. Mas a tendência é que os juros piorem e que o dólar também suba. O real se desvaloriza. A Bolsa, nesse momento, 0,05 praticamente de lado, mas piorou bastante desde o começo do dia, tá bom? Então, é basicamente esse o cenário matemágico, o cenário do nosso querido Fernando Haddad, que tenta explicar o que foi que o Mr. L fez dessa vez. Mas como, Mr. L? Como sair dessa? Foi mais ou menos isso. É, é a sextaura do déficit zero. A gente vai colocar uma vinhetinha aqui, é a sextaura do déficit zero, me pareceu, aquela clássica pegadinha no malandro. Foi bem isso, né, Rodrigo Oliveira? Mas pra você entender muito bem essa história do Rolando Lero, como o Haddad tentou se explicar, vamos colocar aqui a primeira parte da coletiva que a gente não conseguiu transmitir ao vivo, que foi essa coletiva, é bom lembrar que ela começou ali por volta das 11h30 da manhã. Ela estava agendada pras 10h30, atrasou um pouquinho, começou às 11h30, mas logo na primeira pergunta, o nosso Fernando Haddad já dava a deixa de que não ia explicar coisa nenhuma sobre a questão do déficit zero. Matheus, solta por gentileza o nosso Rolando Lero. Eu fico extremamente gratificado de poder ter sido o mediador desse convite e com a certeza absoluta de que são pessoas com uma grande contribuição a dar para o Banco Central. Paulo Piquetti, conhecido da imprensa brasileira, uma pessoa que trabalhou na AFIP, trabalha no IPRE, é responsável há muitos e muitos anos pelos principais indicadores de inflação do país, é uma pessoa que tem um repertório acadêmico considerável e um conhecimento da área sem a toda prova. E o Rodrigo é uma pessoa que me ajudou muito na Prefeitura de São Paulo com reestruturação de carreiras, é uma pessoa que vai poder, junto ao Banco Central, fazer uma mediação necessária com o governo federal nesse momento, tem o respeito dos seus colegas, tem o respeito dos demais diretores e são dois nomes que contam hoje com o apoio do presidente que vai acolhê-los da melhor maneira possível na instituição. Haddad tentando consertar aquilo que ele nem deveria se meter, não é, Rodrigo Oliveira? Exato, eu até vi alguém falando aqui, Fernando Lero, gostei, viu, Miltão? Vou usar essa aí, Miltão Matos que falou, Fernando, essa eu vou usar, hein? Fernando Lero... Cadê, cadê, cadê? Tá aí, Fernando Lero com o Miltão Matos. O César Vieira Júnior, Jaiminho, o ilusionista. É, rapaz. Amado mestre. É, rapaz. Deixa eu falar, querido, querido, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte, querido. O querido. Mas, olha, eu vou assistir isso com mais cuidado e mais carinho, obviamente, porque agora a gente fez isso tudo no ar, mas o que a gente consegue ver já de cara, e não precisa ser muito esperto para anotar isso, é que, é aquilo que eu falei, a meta não vai ser déficit zero, essa meta vai ser alterada em algum momento. que eu imagino que o Danilo Ford, que é o relator do PLDOR, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é onde você coloca qual é a meta, já deve estar falando aí com equipe econômica, etc., para saber como é que vai ser feito isso, porque, no fim das contas, a história do Haddad ficou ruim demais, ficou bem, bem, bem difícil, né. E, assim, agora é esperar, vai ter esse mini pânico, sexta-feira foi um dia de mini pânico nos mercados, e hoje parece que vai ser um segundo dia de mini pânico, inclusive, a bolsa já estava até invertendo aqui nela, que estava em alta ainda, continua em alta, 0,06, mas perdeu um pouco daquela pujança que estava no começo do dia. É claro que, além disso tudo, a gente tem tudo que está acontecendo no exterior, que também atrapalha, mas a gente tinha meio que feito o tal do pick-up, a gente estava se separando, se desconectando, mesmo que momentaneamente do exterior, para lidar com os nossos próprios métodos, a gente tinha uma expectativa de queda de juros, mas a bruta, existia uma conversa na quinta-feira, um dia antes de o Lula falar sobre o fim da meta fiscal, ou sobre o fim do déficit de zero, vai. O Danilo Forte já tinha avisado que não tinha clima no Congresso, nem no governo, para mudar a meta, e no dia seguinte o Lula faz essa. Então, assim, ficou difícil para explicar e o mercado provavelmente não vai perdoar essa. Ainda tinha, ainda tem, um fiozinho de esperança, aquela coisa do efeito de certeza, é claro que quando finalmente mudar a mesma meta, aí você ainda vai ter um dia ruim, quer dizer, quanto mais do governo prolonga isso, pior vai ficando as coisas. Então, se é para fazer, faz-se logo e pronto. essa desculpa de que tinha alvo em 2017, 2017, os dois motivos que o Haddad falou para essa declaração do Lula são duas medidas, uma tomada pelo Congresso e outra pelo STF de 2017. Não é possível que em novembro, praticamente, de 2023, o governo se dê conta que isso vai afetar as contas públicas. ou é muita incompetência ou é mentira. Então, ficou bem difícil para explicar essa fala do Lula e a verdade é que o governo tem pouquíssimo compromisso com a saúde fiscal do Brasil. E é bom lembrar, Rodrigo, como você falava agora há pouco, o Congresso viu nessa declaração do Lula da última sexta-feira praticamente como um cheque em branco para aprovar medidas que sem qualquer compromisso com a austeridade fiscal. Eu conversei ali com algumas pessoas ligadas ao Danilo Forte, que é o relator do orçamento e, enfim, que ele inclusive falou na semana passada que ela se ficou como broxante a fala do Lula. Não sei se a gente tem fácil aí, Matheus, a arte com o Danilo Forte para a gente relembrar essa frase do relator da LDO. Então, por favor, coloca aí, por gentileza, a arte. O Matheusinho, ele publicou isso inclusive no Twitter, dizendo que as declarações do presidente Lula sobre o abandono da meta fiscal causaram constrangimento ao ministro que tem lutado muito pelo atingimento, isso ele que fala, do déficit zero a partir da aprovação da agenda econômica. Desde abril, segundo ele, Danilo Fortes, venho defendendo a necessidade de alteração da meta fiscal dentro de uma construção política com o diálogo e transparência. Traz para cá, Matheus, e como eu falava agora há pouco, conversando com alguns integrantes ali do Congresso e pessoas ligadas ali ao Danilo Fortes, ele espera uma conversa olho no olho, tete a tete com ele, com o Fernando Haddad. Para quê? Para que o Congresso tente dar aí uma, tente consertar esse estrago que o Lula fez na última sexta-feira. Agora, a questão é a seguinte, né, Rodrigo? Como você já alertou para a gente aqui no meio-dia em outras edições, era tudo que o Congresso queria. Tudo que deputado e senador quer é um presidente que gaste, é um presidente que torre o dinheiro. Por quê? Porque, no final das contas, com essa permissividade governamental, digamos assim, o parlamentar vai ter segurança para aprovar projetos como, enfim, para tentar inaugurar um posto de saúde na comunidade dele, uma praça de esportes, etc. E esse tipo de obra para o parlamentar é bom, né? Para o parlamentar isso é interessante, porque isso automaticamente traz volta, principalmente nas cidades mais pobres desse país. Então, para o Congresso Nacional, tem uma ala ali do Centrão que pensou, opa, Lula está com a gente, hashtag, tamo junto Lula, agora que você quer abrir o cofre, vamos fazer de tudo para abrir o cofre. E aí, o cidadão brasileiro que tenha que se, digamos, que esperar para ver como é que o governo não vai conseguir aumentar gasto sem necessariamente aumentar imposto ou já esperando um próximo imposto. Enfim, cidadão brasileiro que espere, não é, meu querido? Assim, o problema disso tudo agora é o seguinte, você tem, além, você tem essa permissão para o gasto, e você tem de outro lado ainda uma certa, vai ficar uma certa rusga nisso tudo, porque o Congresso ficou com a brocha na mão, era o Congresso que vai ficar com aquela história de não nós estamos aumentando a arrecadação. E lembre-se, a população nós aqui, ninguém gosta de pagar imposto, por isso que é imposto, você não paga voluntariamente, ele é imposto. Então, ninguém gosta de ser o responsável por isso, todo mundo gosta de dar presente, ninguém gosta de pagar o presente. Então, o Congresso estava fazendo esse trabalho, contava com o apoio do governo, pelo menos no que diz respeito à retórica, à narrativa, e o Lula deu de ombro para tudo isso, falou, olha, da minha parte não vai ter nada disso, não estou nem preocupado com isso, não vou contingenciar nada, essa história de meta fiscal para mim não vale. Claro, o Lula não pode fazer isso, isso é uma lei, mas ele pode, obviamente, mudar a lei. O que o Lula tenta fazer, de novo, é como o Haddad tentou agora, enrolar as pessoas com as palavras, ele fala, não, tudo que tiver o nosso alcance para atingir a meta fiscal, a gente vai fazer, porque a gente quer atingir a meta fiscal, só que ele diz que a meta fiscal não vai ser a meta que ele tem que se esforçar para atingir. Então, aquilo que eu falava lá no começo do ano, que o Lula gosta muito de fazer, que é assim, não, eu vou correr uma maratona, quando vira o ano, você fala assim, não, eu vou correr uma maratona, esse ano eu vou correr uma maratona, aí em janeiro você não treina nada, em fevereiro você não treina nada, março você consegue correr um pouquinho, abril você não corre nada de novo, maio vai mal, em junho você chega e fala assim, cara, eu vou correr uma maratona, eu não falei para você que eu ia correr? Eu vou correr, só que essa maratona que eu vou correr só tem dois quilômetros, não é aqueles 42, 195, 192, 195 metros, não, não é isso, é só dois quilômetros, por quê? Porque essa maratona é a minha, eu digo o que é uma maratona para mim, então é mais ou menos isso que ele está fazendo com a meta fiscal, de novo, o problema, porque às vezes a gente fica muito nessa conversa de a meta, não sei o quê, e as pessoas não entendem como é que isso afeta, isso afeta porque ele gera, desancora a expectativa de inflação, e expectativa de inflação é o seguinte, eu aumento o meu preço já contando que eu vou precisar aumentar no futuro porque os custos para a fabricação do meu produto vão ser mais altos, então esse é o problema que é o problema real, é o problema que você aí vai sentir daqui a alguns meses ou anos, porque às vezes as coisas demoram um pouco para acontecer, e aí essa dissociação de fato, de ação e resultado aqui é o que os políticos mais populistas apostam sempre, que você não vai lembrar que foi isso que causou aquela inflação lá do futuro, quem puder já salva esse vídeo aqui, naquele negócio de remind-me não sei quando, me lembre daqui a um ano, que quando vocês virem isso vocês vão entender o que a gente está falando agora, e só para terminar, aí o Valterci já correu cinco vezes a maratona, 42,195 metros, exatamente, essa mesmo, né Valterci, que essa de dois quilômetros eu já corri algumas centenas de vezes, olha Valterci, meu parabéns para você, viu mestre, vou te falar uma coisa, eu estou lutando para conseguir correr sete quilômetros, está difícil, fazer uma maratona, olha parabéns, eu exemplo para todo mundo, viu, sinceramente, vou ser um exemplo para todos nós. Mas eu queria dizer só uma coisa, a frase do Danilo Porte, eu até falei sobre isso na sexta-feira no Papo Antagonista, a frase do Danilo Porte sobre a fala broxante do Lula, obviamente, é um lembrete do nosso querido imbroxável, e aí eu vou só lembrar para vocês um momento filosófico aqui, uma frase para vocês levarem na cabeça de vocês nas próximas eleições, do imbroxável ao broxante somos nós que tomamos ferro. Lembrem-se disso, é sempre a gente que toma ferro. É, Rodrigo Oliveira fazendo análise aqui em cima do lance, porque aqui o jornalismo de ou antagonista é assim, a gente está, nós estamos aqui em cima do lance, trazendo para você análise, informação de primeira qualidade, sem amarras com absolutamente ninguém. Rodrigo Oliveira diretamente de Sucupira, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade, provavelmente vamos falar ainda desse assunto nas próximas edições, porque olha, vai ter muita repercussão ainda sobre esse episódio. Obrigado, Rodrigo. É isso, gente, bons negócios para todos e força, Sucupira! de Sucupira! de Sucupira! Legenda Adriana Zanotto